A pequena Júlia é uma lindeza que só, alegria da mamãe. Tamara comenta que até o sexto, sétimo mês de gestação, tudo ia bem, até que alguns exames detectaram sinais de alguma deficiência. Fazendo o tração, viu que os ossinhos, tanto das pernas quanto dos braços, o fêmur e o úmero, eles não estavam desenvolvendo da forma que deveriam. A Júlia nasceu e foi confirmado o diagnóstico de nanismo. A mãe conversou conosco e lembrou que foi um baque. Afinal, o crescimento em si é questão de estética, mas as complicações da deficiência podem ser muitas, desde físicas, passando por questões de acessibilidade até o preconceito. Naquele momento o chão desaba. Não pelo fato de, meu Deus, ela tem nanismo e tal, mas a preocupação, além das complicações que era uma coisa muito nova para a gente, a gente nem imaginava que existia, a gente pensava lá na frente. Ah, vai sofrer preconceito e bullying. Mas surgiu um tratamento inovador, o medicamento Voxogo, que foi liberado no país. Foi quando a doutora Anaísa foi procurada. Especialista em casos complexos, ela comenta a dificuldade de conseguir o tratamento na justiça. Se a criança usar mais ou menos dos seis meses, que é o início, até 16, 17 anos, vai dar mais ou menos de 23 a 24 milhões de reais. Então a gente considera uma medicação de altíssimo custo. E quando a gente fala em medicação de alto custo, a gente tem que ter em mente que nós temos que preencher alguns requisitos do Superior Tribunal de Justiça. O medicamento tem que ser órfão, tem que ser eficaz, tem que ter evidência científica. E, em contrapartida, os tratamentos fornecidos pelo SUS não podem ter eficácia. Então o Voxogo preenche todos esses requisitos. A decisão na justiça foi ímpar. O primeiro caso para tratamento em crianças a partir dos seis meses. Até então, era a partir de dois anos. A Bula nos indica, e os estudos de evidência científica, duplo cego eletorizado, que é o meio científico mais respeitado no meio técnico científico, ele nos diz que quanto mais cedo tomar e quanto por mais tempo tomar a medicação, mais benefícios de segmento e estrutura óssea a criança vai ter. Este vídeo mostra o momento em que a mãe comemorava a vitória. A Juju conseguiu a medicação, o meu tratamento, do danismo. Você não vai ter mais complicação. A Juju, de brinde, você vai crescer. É, amor, é você. Comemoração justa, já que o medicamento vai evitar uma série de complicações clínicas e físicas e ainda possibilitar um crescimento próximo do de uma criança típica, O que essa mãe espera é que outras mães e pais que tenham filhos com nanismo possam ter o mesmo direito garantido. Eu queria muito que todas as mães de todas as doenças raras tivessem a oportunidade de lutar pelo tratamento quando existe, né? E conseguir, que é o que eu consegui, que é o mais importante. E ter um sucesso e o que vai ser, só Deus sabe também, mas que não perca nunca a fé, a esperança, né? Então, só tenho que agradecer, agradecer, agradecer. Obrigado. Obrigado.